Como pode ser gostar de alguém Ninguém, peço tanto adeus para esquecer Mas só te pedi, me lembro Minha linda flor, meu jardim será E os melhores beijos serão seus Eu sinto absoluto o dom de existir Não há solidão, nem pena Nessa doação, milagres do amor Eu sinto uma extensão divina É tanta graça, lá fora passa O tempo eu sei você Mas pode ser assim, amado Que tudo acontecer Quero dançar com você Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Obrigado.